Olá, meus caros, olá minhas caras, de novo aqui com vocês. Eu sou o professor Danilo Fé, sou professor de História aqui no município de Feira de Santana e a gente se encontra para ter mais uma aula de história. Eu sou um homem, sou negro, estou vestindo um suéter preto, abaixo dele uma camisa de gola polo rosa com a gola evidente, meu cabelo está cortado, bem baixinho, tenho um pouquinho de barba, um pouquinho de bigode e estou no ambiente que, por trás de mim, tem as logos da Prefeitura de Feira, do Secretário da Educação e escrito a frase Caminhos da Educação. Pois bem, é bom estar com vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia. Você já parou para pensar o que é tecnologia e como a tecnologia ela tem o poder de influenciar na vida da gente e de mudar o mundo. A gente vai estudar um desses períodos que a tecnologia trouxe alterações rápidas e significativas na existência do homem. Bem, tecnologia é o conjunto de técnicas que a gente usa para realizar nossos objetivos, que podem ser os mais variados. Construir coisas, estudar, produzir. Tudo que a gente usa através de técnica, a gente vai chamando de tecnologia. E aí eu queria até pensar a tecnologia de um modo bem amplo. Um exemplo de tecnologia. Bora ver no slide. Está aí. Está aí um exemplo muito interessante de objeto tecnológico. Essa faca pré-histórica feita com pedra. Para os homens daquele tempo isso era muito tecnológico. A roda. A roda. A roda é uma das invenções tecnológicas mais importantes da história humana. Porque imagine o mundo sem roda. Imagine o quanto que a roda facilitou o trabalho. Imagine se de um dia para o outro a gente não tivesse mais a roda. O quanto que ia ser difícil sair arrastando as coisas sem poder ter a roda. Então a roda também é uma inovação tecnológica muito importante. A agricultura. A agricultura fundamental na evolução das sociedades, na evolução da humanidade. Muito importante também. Permite que o ser humano possa se estabelecer em um lugar. Aí um exemplo de tecnologia. A usina de Taipu aqui no Brasil. E o robô. Esse robôzinho aí. Engraçado ele, né? Esse robôzinho também é um exemplo que a gente pode ter do que seja tecnologia. Pois bem, meus caros. Então, a aula de hoje é sobre as transformações tecnológicas que aconteceram na Idade Média na Idade Média e que mudaram totalmente aquele mundo, o contexto e transformaram a vida das pessoas naquela época. A gente vai estudar hoje como foi que, a partir do século XI, uma série de inovações tecnológicas acabou transformando todo o ritmo de vida e criando novas situações que a gente também vai ver mais no final da aula. Tá aí, gente, uma tecnologia inventada lá naquela época que foi fundamental. A charrua, ela permitia que os agricultores conseguissem cavar mais fundo, conseguissem colocar, sim, as sementes mais no fundo e, assim, melhorar bastante a produtividade com essa peça aí que vocês veem na imagem. Outra inovação tecnológica fundamental, a rotação trienal. Como funcionava isso? Ao invés de produzir sempre nos mesmos locais o mesmo produto, eles variavam, permitiam que a terra descansasse ao longo do tempo. E esse descanso da terra permitia que ela ficasse mais produtiva quando ela voltasse a ser usada. Uma nova maneira de atrelar o cavalo. Essa também é uma das mais interessantes que eu acho. Vocês veem aí duas imagens dos cavalos, de dois cavalos, né? Como é que acontecia? Antes do século XI, antes do século X, o cavalo, ele é atrelado basicamente no pescoço. Bem, alguém consegue se imaginar executando algum trabalho, estando amarrado pelo pescoço? Já pensou você tentando caminhar e uma corda no teu pescoço te limitando? Você estudando, você fazendo prova e o seu pescoço amarrado? Com certeza você não ia respirar bem, você ia ter dificuldade e sua produtividade não ia ser a mesma, né? Aí eles inventaram essa nova forma de atrelar o cavalo, mas pelo peito. Fazendo assim, o cavalo ficava mais livre, podia respirar melhor e podia também produzir mais. E o moinho, o moinho movido a vento e o moinho movido a água. Tá aí o moinho. Bem, o moinho, ele é quem moe os grãos, né? E com essa inovação, ele também passou a ser mais produtivo, passou a funcionar melhor, passou a dar melhores resultados. Então, até aqui, o que a gente viu? A gente viu uma série de inovações tecnológicas que vão gradativamente, permitindo que as pessoas produzam mais, adquiram melhores resultados, porque é para isso que a tecnologia serve, pessoal. Para permitir que a gente consiga sempre ter melhores resultados numa tarefa que a gente não faria sem ela, tendo os mesmos resultados. Bem, aí, quais são as consequências dessas situações? Bem, a produção aumenta. Há um aumento da produção, As pessoas passam a ter... A terra, através da rotação trienal, passa a produzir mais. O moinho passa a produzir mais grãos ao longo do ano. O cavalo passa a produzir mais. A terra tratada com a charrua passa a produzir mais. Ou seja, há um aumento da produção. A quantidade de comida aumenta. Com esse aumento da produção, Se eu tenho mais comida, eu vou ter mais população. Quanto mais comida, mais as pessoas vão viver, mais as pessoas vão se reproduzir. Então, isso também influencia no aumento da população. Bem, outro elemento fundamental que começa a aparecer nesse processo é o fortalecimento do comércio. Entendam, se eu tenho uma produção maior, eu começo a ter um excedente. Esse excedente é aquilo que eu produzi, Mas que é mais do que o que eu pude consumir. É o que sobra. E essa sobra, eu não vou deixar perder, não vou deixar apodrecer. Eu vou comercializar. E esse, daqui pra frente, É um tema que vai ser muito importante nos estudos da gente. A partir daí, o comércio se fortalece. E também aumenta a circulação de pessoas. Por quê? Porque se as pessoas estão vivendo mais, estão comercializando mais, Elas vão circular mais. Elas não vão ficar mais num único espaço. Elas vão circular. Essas inovações todas, gente, vão ser fundamentais para o mundo Que a gente vai começar a estudar nas próximas semanas. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Inovações tecnológicas ocorridas no século X, no século XI, Criaram mudanças que transformaram o mundo daquela época. E aí fica a questão com a qual eu quero finalizar a aula. Hoje, a gente... Vou até tirar o slide. Hoje, a gente vive num mundo Que também está passando por grandes transformações tecnológicas. A informática, a internet, Está alterando substancialmente a vida da gente. E a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa estar atento, participando dos processos, Estudando, compreendendo, produzindo conteúdos. Porque o mundo que a gente vive também está se transformando. E a gente tem que estar pronto, através do estudo, Para participar de um modo ativo desse mundo que está surgindo. E é isso que eu espero para vocês, pessoal. Estudem, corram atrás E sejam agentes relevantes e ativos nesse mundo que está surgindo. Eu deixo o meu abraço para vocês. Espero que vocês fiquem bem. Ansioso para encontrá-los de novo. E é isso. Um abraço. Até lá. Tchau. Tchau.